É o Forró Só Deus sabe o que vai ser De mim depois daquele triste adeus Quando é noite, princesa vem Eu bem recordo os cariços Que tem amor distante, solução e jovem Não é que é ruim, nem bem igual E se a distância sofreu também Eu naquele dia lá na exceção Bati chorando, me assinando amor Fim só despedido e eu chorei também Que que é isso, Vi? A partir de agora começando o porroca no roqueano Eu já fui tão feliz Mas o destino separou nós dois Segura assim Eu tenho amor distante, solução e jovem Passou naquela rua e me lembrou E se a distância sofreu também Eu naquele dia lá na exceção Bati chorando, me assinando amor E se a despedida e eu chorei também Oh Marcelão aí, oh Ao vivo, vai pro YouTube, hein Há sempre que eu saí de cidade Oh, Carol, dá um beijinho, Daniel Diga que eu vou ver os lentes, seja lá no céu Oh, Carol, papai sentiu a tua foto Oh, Carol, papai tá doido de saudade Oh, Carol, dá um beijinho, Daniel Diga que eu vou ver os lentes, seja lá no céu Oh, Carol, papai tá doido de saudade Papai sentiu a tua foto Oh, Carol, dá um beijinho, Daniel Diga que eu vou ver os lentes, seja lá no céu Oh, Carol, dá um beijinho, Daniel Oh, Carol, dá um beijinho, Daniel Essa cara vai aparecer Da minha amiga Fátima Oh, Carol, dá um beijinho, Daniel É mais um dia sem você Pra explicar contigo Fátima Sentimento Sentimento Dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Oh, Fátima Sentimento Dói por dentro Meu coração não quer ninguém no seu lugar É o meu coração não quer ninguém no seu lugar Ao vivo Vai dar amor, vai dar amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.